Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui mostrar minha coleção de Floratas, gente, está linda, maravilhosa, está enorme assim e eu sei que muita gente gosta dos Floratas, chegou muito para mim esses dias, está aqui no bloco de informação o vídeo que eu peguei e fiz a abertura da caixa dos Floratas, né? Mas está muito linda, muito beijo, vou mostrar para vocês aqui então minha coleção de Floratas como está, né? Mas antes eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que gosta de perfumeria nacional e gosta de aromatecário se inscreva no canal, deixe aquele super like para ajudar e compartilhe esse vídeo que ajuda muito, tá gente? Principalmente com aquelas pessoas que gostam do Florata, que vão ter nostalgia em ver esse vídeo aqui e vai gostar muito, beleza? Então vamos começar? Bom, eu tenho aqui Florata em Lilac, gente, olha que plástico maravilhoso, esse aqui é um dos que chegou para mim há pouco tempo, tá? Adorei ele, ele tem um, parece que um geladinho nele, muito gostoso, bem elegante, muito gostoso mesmo Então, Florata em Lilac, o primeiro dessa lista, você conhece ele, usou ele, gostava dele? Deixa aí nos comentários aí, ó, deixa o Dicário e volta com Florata em Lilac, então, beleza? Segundo dessa coleção aqui, chegou esse registramento para mim, ó, o Florata Safire Gente, esse aqui, tem, saiu uma coleção dele? É o mais gostoso que o outro Esse aqui saiu uma coleção dele, que era o Safire, o Rubi e tinha outro também que eu esqueci Eu sei que o vermelho eu quero ele, que é o Rubi, o vermelho, né, que falaram que é parecido com o Chirrasco que eu amo Então, eis aqui, ó, ai que cheiro maravilhoso Boticário, volta com Florata Safire também Gostava dele? Deixa aí nos comentários, quero saber de vocês, tá? Deixa o like também no vídeo, que ajuda muito Terceiro, Florata em Rose Amor Acho que é assim que fala, né? Chegou esses dias também, gente, essas embalagens aqui, a coisa mais linda Fala sério, Boticário Ah, é o mais gostoso que o outro, gente, eu sou apaixonado por perfume, vocês não tem noção Gente, fala sério, o Boticário simplesmente cagou nas embalagens do Florata, né? Porque essa embalagem aqui, olha, era muito linda, muito linda mesmo Hoje em dia, sinceramente, vou falar com essa aqui, tá muito feia, né, Boticário? Gente, que cheiro maravilhoso Gostava dele? Deixa aí nos comentários, quero saber quem gostava dele, beleza? Quarto, foi o último que saiu, na verdade, né, que é o Florata Fé Supreme Esse aqui foi a ovelhinha negra do Florata, eu acho, né, que muita gente gostou Mas muita gente odiou esse perfume aqui Complicado, né? Gente, eu sinceramente gostei dele, essa flor de laranjeira que tem na saída é muito gostosa Eu gostei, mas tem muita gente que não gostou Falaram aí que cheiraram tudo menos perfume bom E é isso Tem o Florata Fé Supreme? Deixa aí nos comentários Quem gostou dele, quem não gostou, quero saber Próximo O quinto meu, eu tenho duas versões dele, que é o Florata Blue Gente, eu tinha essa aqui e chegou essa aqui pra mim, ó A versão antiga, Florata Blue Sinceramente, esse daqui é um dos melhores Floratas que eu amo assim Que eu gosto mesmo, sabe? Pensa no perfume gostoso, cheiroso, gostoso E a Boticário Fez o prazer de diluir, deixar essa aguinha de chuchu que é hoje, né? Mas aqui, ó, tem na coleção Florata Blue, as duas versões aí Lindo, né, esse frasco? Olha como era lindo Eu, sinceramente, gosto mais desse aqui do que desse aqui, ó O frasco Esse aqui, pra mim, é uma bola de Natal Então, ó, esse aqui, bem mais bonito Quem concorda comigo? Deixa aí nos comentários, quero saber Vamos lá, comentar Concorda ou não concorda comigo? Que esses aqui são mais bonitos Outro aí da minha coleção, Florata Ceregira em Flor Esse aqui, se não me engano, tá pra chegar uma versão antiga dele Agora eu fiquei na dúvida, porque vai chegar dois Floratas, gente Eu não sei se é Ceregira em Flor, Ceregira em Pétala Ou se tinha mais um Ceregira Não sei se que eu tenho esse aqui por enquanto Ah, eu sou mais dos antigos Mais dos antigos, com certeza Então, esse aqui, quem gosta dele, deixa nos comentários Esse aqui é o Esse aqui é o sexto diferente, tá, gente? Tem um igual ali, só vou contar os diferentes Sexto, então Tem também Florata Lamori, né? Esse aqui, muita gente não gosta dele, não sei porquê Porque ele é diferente, gente Ele tem um abacaxi bem presente Ele é um pouquinho diferente Mas eu gosto dele Florata Lamori, então Sétimo Quem gosta dele, deixa aí, quero saber Beleza? Gente, já virou uma mistureba aqui De Florata aqui, que eu só estou sentindo O cheiro, mais outro cheiro, mais outro cheiro Mas está muito gostoso Amo fazer essas misturebas de perfume no ar aqui Oitava dessa lista Meu queridinho Esse aqui, ele É bem suave, gente Pensa no perfume que te abraça É bem delicado, bem suave Mas ele é um perfume amorzinho Vamos dizer assim Que eu adoro ele, tá? Esse aqui é delicioso Eu gosto muito dele Que é o Florata Love Flowers, tá? Gosta do Florata Love Flowers? Deixa aí pra mim, ó Falar nisso, o meu parece que está mais potente Do que quando eu abri ele Quando chegou pra mim, tá? Está guardadinho aqui, ó Então, ó Parece que vai pegando mais potência Muito, mas muito gostoso Esse aqui, eu tiro o chapéu Na fragrância dele Que é muito gostosa Quem gosta, deixa aí nos comentários aí Nono Eu tenho também duas versões agora, né? Que é o Florata Gold Ó, eu tenho a versão atual E a versão antiga, gente Olha esse frasco aqui na versão antiga Que maravilha que é Olha isso Fala sério, Boticário Fala sério Instagou bonitinho esse frasco Esse aqui é outra ovelhinha negra, né? Muita gente gosta E muita gente não gosta Diga aí Quem gosta, quem não gosta deles E qual frasco vocês acham mais bonito Beleza? Décimo dessa lista aqui É o Florata Amor de Lavanda Esse aqui Sinceramente eu gosto dele, tá? Tem uma lavandinha bem gostosa aqui Ai gente Pra quem gosta de lavanda Ama esse Florata aqui Lavandinha dele Parece que você está no campo de lavanda mesmo É muito gostosa Então Você gosta de Florata Amor de Lavanda? Deixa aí Quero saber quem gosta dele Eu gosto, tá? Até uma fala que lavanda é perfume pra velho Mas sinceramente eu não acho não, tá? Tem que gostar É só isso Então esse aqui é muito gostosinho Pelo menos pra mim, tá? Fresquinho Podia de calor Gente, é ótimo Décimo primeiro Que pra mim É a ovelha negra dos Floratas Sinceramente Eu não curto ele Porque ele me faz passar mal Não vou nem espirrar aqui Que é o Florata Flores secretas, né? Esse Florata aqui Ele é O bicho Ele gruda no osso, tá? Pra quem aí Diz que os Floratas São tudo água de chuchu Teste esse aqui Porque esse aqui É que ele gruda no osso, tá? Só que Ele me fez passar mal E eu não estava suportando ele Mas eu tenho ele na coleção Porque é um Florata, né? Então quem gosta do Florata Flores secretas Deixa aí nos comentários aí Porque sinceramente É um perfumão Tio chapéu pra boticário Por causa da fragrância, tá? Por causa da performance dele Mas é uma fragrância Que me faz passar mal Infelizmente Então nem vou espirrar aqui Décimo segundo Diferente, tá? Porque já foi dois iguais ali O Florata Gold E o Florata Blue Foi duas versões Então décimo segundo Diferente Florata Red, né? Gente, esse aqui Eu acho uma delícia, tá? Então me disse que é É muita cara Do Calorino Herrera, né? Sinceramente Eu não conheço Perfume importado Mas eu gosto muito dele Nossa A massa dele é muito gostosa E pra você aí Que acha o Florata Muito caro Não compensa Experimente também Surreal Utopia Porque pra mim Na minha pele É igualzinho O Florata Red, tá? Esse esmaltado vermelho É muito bonito, né? Agora imagine Os frascos antigos Esmaltado assim Fica muito lindo Tem um Crisca Esse Crisca Que é esmaltado também Olha que lindo Fica esses frascos Desmaltado Muito bonito, né? Agora fala sério Parece ou não parece Bola de Natal? E por último Técimo terceiro Florata Diferente Que eu tenho Na minha coleção Que é o meu Queridaço aqui O meu amorzinho Florata Rosé, né? Esse aqui Ele é maravilhoso Deixa eu espirrar Outra versão Posso, né? Gente Esse aqui Eu tenho três versões dele Na verdade Tenho essa aqui Tenho essa aqui E tenho essa daqui As três versões Do Florata Rosé Essas duas Chegou pra mim Esses dias Gente Esse aqui É o meu queridinho Eu amo Esse Florata aqui O cheiro dele Ele é muito Mas muito gostoso Espirrar isso aqui Gente Que delícia Que é o Florata Rosé Eu amo esse perfume Que é muito gostoso mesmo Mas infelizmente A Boticário Fez O prazer De A fragança Agora tá uma aguinha De chuchu também Mas é delicioso Gente Então é isso Minha coleção de Floratas Na verdade Tem 13 Floratas Diferentes E 17 frascos Então de Floratas Ao todo Vai chegar aí Mais dois aí Que eu falei Que é cerejeira em petro Cerejeira em flor Não sei se é um Dos que eu já tenho aqui Já também Outra versão Nessa versão aqui É isso então gente Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Deixa o like no vídeo E se curtir Se ainda não me segue No Instagram Eu fico aqui no box de informação É Silcio Santos Underline Oficial Segue lá E comente aí Se você não comentou até agora Qual dos Floratas É o seu preferido Quero saber De todos os Floratas Que eu marquei aqui Qual o preferido de vocês Beleza? Até a próxima então Tchau